Abra sua Bíblia por gentileza comigo, no livro de Gálatas capítulo 5 verso 22 Que é o tema desse congresso lindo, maravilhoso e especial E eu tenho certeza absoluta que Deus continuará falando com você Diz assim o texto Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança Vamos só ler o fruto para a gente guardar na tábua do nosso coração Vocês me ajudem Isso, obrigada Vamos lá Um, dois, três Mais Graças a Deus Então olha para esse coisinho que está do teu lado e fala para ele Coisinho Coisinho Mas tu não falou legal, tu nem olhou para ele direito Olha bem para ele, olha bem E diz para ele Coisinho Coisinho Tu entendeu Coisinho Fala para ele, não esquece não Essa é a chave Essa é a chave Pra caminhar Pro céu Dá uma catucada de leve nele assim, devagarinho, assim, bem devagarinho E fala assim Olha para mim, coisinho Eu quero entrar com tu Fala para ele Nós Não podemos Ficar de fora Aleluia Olha para cá A Bíblia Conta a história De um jovem Muito compromissado Com todas essas palavras E com este fruto E eu preciso dividir essa história com você Era a história Pode descer Era a história De um menino Chamado Davi Ele estava Ocupado com as coisas do seu pai E com a mansidão em dia A paz também Davi estava ocupado Com as coisas do seu pai Trabalhando incansavelmente Para obedecer ao seu pai Lá Davi estava em paz Com a mansidão E usando glória a Jesus A alegria Trabalhando Davi Está trabalhando Mas está um trabalho meio assim Xoxo Animado Trabalhando Isso Trabalhando Trabalhando muito Isso De repente Continua trabalhando Deus Fala com Samuel Que não está mais se agradando Continua trabalhando Paga esse preço aí Não estava mais se agradando Do que O rei que estava imposto Naquele momento Estava fazendo Então agora Samuel sai Para um gira Um novo rei E Deus orienta ele Vai até a casa de Gessé Vai até a casa de quem? Gessé Ih ficou muito fraco Vai até a casa de quem? Gessé Samuel Continua trabalhando Paga esse preço Samuel sai Obediente E vai até Samuel Tu está aí Vamos Samuel Cara de Samuel Cara animada de Samuel Cara de quem está fazendo A vontade de Deus Aleluia Samuel Mas nós Nós não estamos fracos Coisinha Bate aí que nós estamos animados Tu 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 É Não estamos muito não Estamos ficando Tá Então vai no nosso coisa Se eu ficar muito doida Tu pá Vamos hein É Não Samuel animado Não é tímido não Já passou Isso aí O senhor está Vermelho à toa É bobeira Vamos Samuel então Vai até a casa Animado Samuel Animado Isso Feliz Samuel Feliz Feliz Está obedecendo a Deus Obedecendo a Deus Samuel então Agora Vai até a casa De Gessé Chegando lá Vê os meninos Continua trabalhando Tá Que nós estamos precisando Dessa produção E vê os meninos E vê os meninos Naquela casa Olha pra eles E vê neles Meninos fortes Prontos para serem reis Ó Tudo Ali ó Faz Tudo com carne de rei Tudo com estrutura de rei Samuel Samuel agora Samuel agora Já prepara o vaso Você não entendeu Você não entendeu Vou falar de novo Deus não trabalha Com aparência Samuel Ele trabalha Em todo o tempo Irmão Erebaia Com o coração Então Deus Pergunta Para Samuel Pergunta Para eles Se acabaram Os mancebos Acabou Aí Gessé Responde Não Ainda falta um Aí Samuel Libera logo uma palavra Só vamos sentar A mesa Quando ele chegar Só vamos sentar A mesa Quando ele chegar Pagou bastante preço Né Quem mandou Tu ficar andando Para lá Agora vamos Vem Davi Davi Cansadinho Davi Cara de cansado Devagarinho Estamos um pouco Cansadinho Né Assim Como quem não quer Nada aqui Aqui ó Faz assim Devagarinho Devagarinho Dá uma paradinha Vamos Quando Os irmãos Falaram com ele Eu tenho certeza Que disseram Assim O que tu fez Davi Que o sacerdote Está lá em casa E disse Que nós só Sentaremos A mesa Quando tu chegar Davi Não está Preocupado Mão A paz Estava Com ele Ai eu vou Falar de novo Para você Dar um glória Com vontade Aí A paz Estava com ele Aí crianças Escute isso aqui Davi chega Samuel Olha para Davi E fala É esse Não Mas tu não fez Legal Pastor Tem Assim ó É esse Ou glória Vai Maravilha É esse Pega O vaso Prepara E um De Davi Davi esperto Já até baixou Aleluia Dá um Eita glória Maravilha Cheio de Deus Davi retorna Obrigada Obrigada Samuel retorna E Davi Continua Paciente Manso Com a sua temperança Em dia Ali na casa Do seu pai De repente O pai chama Davi E fala para ele Teu pai está aqui Que nós é desse Que a gente gosta de andar E fala Vai lá Vê como é que está Teus irmãos Leva alimento Para ele Leva alimento Para ele Isso Vamos Estamos animados Tá irmão Aí vamos Levar o alimento Para os irmãos Quando Davi Está indo Levar alimento Para os seus irmãos Ele se depara Irmãos Com uma cena Forte Irmão Coisa Tu que está assim Ajuda nós aqui Quem mandou tu vir Com essa gravata amarela Aleluia Aleluia Estava lá Um gigante Irmão Fica um pouco distante Que nós fica com medo Vem pra cá É Aí Escuta bem Davi olhou Para o gigante E eu gosto De efeitos especiais Coisinho Vai E aí Escute isso aqui O gigante Estava pronto Para destruir O povo de Deus E ele já estava Afrontando o povo Faz assim Mó Faz assim Mó Só que deixa eu te contar Um negócio Nós Não andamos Sozinhos Nós Servos do Deus vivo Que temos o fruto Do Espírito Eremanha Não andamos Pela vista Ei Nós andamos Pela fé Eremanha Glória Olha pra esse coisinho Que está do seu lado E diz pra ele Tu Tem dono Oh Aleluia 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 Olha pra ele E diz Você tem dono Oh Rebaia Deixa eu te dizer um negócio A igreja Está na terra Mas ela não está sozinha Remanchúria A igreja Está aqui E ela tem Dono Glória Escuta Davi olha pro gigante E faz assim pra ele Davi olha pro gigante E faz pra ele assim Davi olha pro gigante E faz assim Davi olha pro gigante E faz assim Davi olha pro gigante E faz assim Aleluia Faz assim Faz assim pra ele Só que Davi Tem paciência E aí ele vai pedir autorização Vamos Davi Coisa Nós estamos cheios de Deus agora Tá bom? Vamos Pedir autorização Cheio de Deus Vamos Mas cara de brabo Vamos Quando Davi Tá indo pedir autorização pro rei Vem Davi Vamos lá Sobe O rei fica um pouco preocupado Pede Posso lutar? Vai Olha só Escuta Davi Apresenta o currículo dele pro rei Nós ganhamos ontem Escuta aqui Lutamos com o leão E vapo Aleluia Aleluia Eu vou falar de novo criança Se você faz ó Vapo De novo Nós lutamos com o leão E estamos aqui Aleluia Nós lutamos com o urso E estamos aqui Tá gostoso Vamos pro último 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 Nós estávamos lá no pasto E a situação Fala pra ele Não joga não Entrega na mão Fala pra ele Eu vou com aquilo que eu já tenho Maravilha Aleluia Irmão Irmão Nós estamos animados Já recebemos autorização do rei Estamos cheios de Deus Estamos fracos não Tá bom irmão? Isso Mas tu vai Entendeu? Tu vai Isso Vambora Estamos animados Isso Se eu fosse você Estava dando glória É hoje que ele cai Vambora Eu posso ouvir um glória seu Criança Eu posso ouvir um aleluia seu Criança Rebando 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 O gigante Está ali Aleluia Davi pegou só pedrinhas E o gigante Ficou zombando De Davi Tá Vai lá O gigante Ficou zombando De Davi Só que você lembra Que nós estamos cheios Criança Eu preciso que você Dê um glória agora Você lembra Que nós não estamos Sozinhos Aí Irmão Tu vai ter que cair É Cair É É Tá Coisa Sai daí Que não É Prepara aí Afunda Pega as pedrinhas Me ajuda aí Vocês girando Vamos lá Gente Isso Coisinho Pera aí Só um minutinho Chega Para o lado Para o lado Isso Gira Vai Joga Cai Cade Só que deixa eu te falar um negócio O gigante caiu E eu profetizei Você não viu O gigante caiu Eu vou falar isso de novo Para quem está desse lado Dá o glória O gigante caiu Eu vou falar de novo Eu vou falar de novo Para quem está na galeria Dá o glória O gigante caiu Eu vou falar de novo Para o CK10 Que dá o glória O gigante caiu Aleluia Aleluia Para cá Porque quem comanda Este manto É o Pai É o Filho E é o Espírito Santo É o rei da glória Você pode adorar aí É o rei da glória É o rei da glória Davi agora vai lá Pega a sua espada Corta a cabeça do gigante Devagar a coisinha Pega aqui a cabeça Obrigada Nós estamos voltando Irmão da bateria Isso Estamos Vamos Vamos Levando a cabeça Isso Vai Oh Aleluia Glória a Jesus Oh Aleluia Oh Oh glória a Jesus Oh Aleluia Glória a Jesus Você pode adorar o rei da glória Aleluia Aleluia Davi se apresenta novamente E com muito domínio próprio Davi Venceu essa batalha Olha pra esse coisinha que tá do teu lado e diz pra ele Você e eu Precisamos Guardar Esta palavra Entrega pro rei Entrega pro rei Aí Quando a gente entregar aqui Eu preciso irmão Criança Eu preciso Que quando a gente entregar aqui Tu levanta e fala Glória Tá bom Israel Vamos lá De novo Que nós estamos aqui Vamos voltar Tá preparado aí? Dá uma capucada nesse crentinho Coisinha Tu tá preparado? Fala pra ele O manto vai ser forte Fala pra ele Tu tem que pular e dar um glória Aleluia Vamos lá Levanta Entrega Menina Esse pai Estou demais Ai Pelo amor de Deus Olha Vai Entrega Aleluia Eramando Rebashandarabaiya E aí O glória 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 Rebashandarabaiya Rebashandarabaiya Aleluia 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 Davi agora Volta pra casa Mas volta com a vitória Nas mãos Você não entendeu Nas mãos Eu vou falar de novo E você precisa levantar E dar o glória Davi volta pra casa Mas volta com a vitória Na mão Aleluia Fecha os teus olhos comigo Só um minutinho Fecha os teus olhos Crianças Tia Fica ligada aí no seu banco Coral do Cicadeste Me ajuda a louvar Tia Deixa eu te dizer um negócio As nossas crianças As nossas crianças Elas recebem a visita Do TikTok Elas recebem a visita Do Youtube Mas hoje Elas irão receber A visita do Espírito Santo Crianças Crianças Vocês vão adorar Ao Senhor Conosco Aleluia Aleluia Coral do Cicadeste Que vocês virão nos ajudar Aleluia Aleluia Tenta laços e embaraços Pra me envergonhar Mas não vai Porque eu não estou O braço forte Ora por essa criança Que está do seu lado Aquele que acalma ao ver Abençoa a vida Dessa criança Que está perto de você Que tira a força do fogo Aleluia Aleluia O Deus que derruba as muralhas Abaixona Aleluia Que amassou contigo Que já tem O caminho aberto Pelas águas Mas não vem O meu som dizem Melhor o deserto A verá A verá Toda esse presente O paz de bênção E ouça mais Deus te dará Sabe o levamento Tem criança chorando Porque entendeu Que a presença Dele está Assim Sem malação Pra me envergonhar Mas não vai Porque eu não estou sozinho Nessa guerra que está comigo O braço forte do Senhor Aquele que acalma ao ver Aquele que acalma ao ver Aquele que aperta o mar E te aforrar o fogo Faz o levo de joar O Deus que derruba as muralhas O céu faz Como é o indivíduo É o mesmo que pra dar no alto Não tem mais Sou contigo Deus já tem O caminho aberto Pelas águas Faz o levo Muitas fontes Em meio ao deserto A verá Duvens que fazem chuvas de bênção Ouça mais Deus te dá Sabe o levamento Deus já tem Já tem O caminho aberto Pelas águas Faz o levo Muitas fontes Em meio ao deserto A verá Duvens que fazem chuvas de bênção Ouça mais Deus te dá Escapa e livre Aquele que acalma ao ver Aquele que acalma ao vento Aquele que aquece ao mar Que tira a força do fogo E faz o leão jejuar O Deus que derruba as muralhas A sério faz Como é o indivíduo É o mesmo que pra dar no alto Não tem mais Eu sou contigo Eu já tem Glória Um caminho aberto Pelas águas Faz o levo Muitas fontes Em meio ao deserto A verá Duvens que faz chuvas de bênção Voça mais Deus te dá Escapa e livre Amém Deixa eu te fazer uma pergunta do céu Existe alguém aqui Existe alguém aqui No nosso peito Que quer voltar pra Jesus O nosso rei O nosso rei está aqui O todo poderoso de Israel está aqui Se existir alguém nessa noite Que quer voltar pra Jesus Ou aceitar a Jesus O céu está te convidando A viver uma vida diferente Uma vida comprometida com o rei da glória Crianças Coloque a sua mão na sua cabeça e no seu coração Isso Feche seus olhos aí onde você está Espírito Santo Nós queremos hoje profetizar Que as nossas crianças São duas e de mais ninguém Nós queremos profetizar Que as nossas meninas Continuarão sendo meninas Nós queremos profetizar hoje Que os nossos meninos Continuarão sendo meninos Nós queremos profetizar hoje Que tu está visitando as escolas E tu está repreendendo Toda e qualquer macela Do nosso adversário Que quer atrapalhar Ou intervir naquilo que o Senhor Tem orientado o nosso pastor A nos ensinar Aleluia Nós passamos eles Para os teus cuidados Agradecidos a ti Pela tua bondade Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus Amém 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 Obrigado.